E tá aqui o resultado final, o bolo todo pintado, eu fiz como se fosse uma guirlanda, né, essa moldura em toda a volta do bolo, com essas peças em 3D, que eu expliquei no início do vídeo, que eu fiz o limão sem precisar de molde, né, só com algumas estequinhas, só com duas estecas e a pasta em si. E os moldes que, como eu falei, você pode também utilizar o que você tiver em casa, no caso aqui, eu quis seguir de acordo com o desenho criado pela Elá. E, claro, eu dei o meu toque, né? Seguindo os detalhes aqui, eu vou explicar rapidamente quais foram as cores que eu utilizei. Então, nos limões, eu botei amarelo, verde, branco e marrom. Com todas essas cores, eu consigo ter a nuance das sombras e também dá mais o realismo do limão, né? O toque do verde dá aquele esverdeado do limão e o branco só realmente pra realçar. Aqui, nessas lavandas, eu misturei o rosa com o azul pra chegar num tom roxo e também só iluminei com o branco. Eu utilizei o mesmo verde que eu utilizei no limão e o marrom também, seguindo a mesma sombra do limão, né, pra dar essa uniformidade. E as florezinhas brancas, eu não deixei ela branca chapada, né? Eu também fiz uma sombrinha, nesse caso, com preto e verde nas pétalas e no miolo amarelo, eu dei a sombra marrom pra também remeter a sombra do limão. E com isso, eu consigo a unidade de tudo. E importante, a gente tem que tentar unir todas as partes, tá vendo? Todas as partes acabam se juntando quando a gente coloca a folhagem. Então, tentar sempre mesclar e unir um lado ao outro com as folhagens. E não esquecer de trabalhar a tábua também, que isso dá um excelente acabamento, né? É o acabamento final. Bom, é isso. Então, se você gostou desse vídeo, aproveita, deixa logo seu like, se inscreve no canal, que isso é muito importante pra gente compreender que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. E aproveita também, acompanhe os vídeos ao longo da semana dos resumos desse daqui. E eu aguardo vocês no próximo vídeo.